Juliâncio Paui, Juliâncio Paui por aqui, praia Maceió Lagoas Tá certo? Dormi aí na água Aqui a Manoela pegando o solzinho, espetáculo, tá? Praia aqui lindona, lindona, limpa, tá? Olha aí, ó, tá? Todo o trajeto que pude passar aqui, que fez uma caminhada legal Não tem, hein, Juliana, pode ver aí, ó Olha o capricho 100% aí, hein? Tá louco, tá, cara? É isso, Juliâncio Paui, Juliâncio Paui, spotblogspot.com Hoje, Maceió, Alagoas, tá? Na descrição, sabe aí o telefone aí do guia Tião Acompanho vocês em todo o trajeto, tá? Fizemos mergulho lá em Maragogi Tem que ir lá, tem que visitar, fazer o mergulho Contratem ele, tá? Vamos conseguir um preço mais de conta aí Mas, ó, 100% de profissionalismo, cara Tá? Acompanho vocês o tempo todo Leva vocês aí a almoçar, é um lugar especial Tá? Bom motorista, tá? Carro particular reservado com ele Tá bom por toda a minha família, então, aí, mais A companhia dele, tá legal? Aí, ó Olha o vislumbre por aí, olha a água Tá? Tá um pouquinho movimentado ali Da chuva de onda, tá? No mais, isso aqui é uma piscinona Tá beleza? Fica o registro, então, Maceió, Alagoas Até mais!